A terceira reportagem sobre a série de drogas, Eudiane, que nós estamos mostrando aí ao longo da semana, hoje vai tratar exatamente do consumo de entorpecentes que muitas vezes pode começar já desde muito cedo, dentro de casa, nas escolas, de um modo geral até com os coleguinhas brincando nas ruas. Realmente, vamos conhecer então agora a história de um jovem que começou a usar drogas ainda na infância e hoje tenta a reabilitação em clínicas para tratamento de dependentes químicos. A reportagem é da nossa equipe do Norte do Estado, Maicon Costa e Osiel Multibeler. Este rapaz é usuário de drogas e faz tratamento em uma clínica de dependentes químicos. Tem passagem pela polícia por roubo e tráfico de entorpecentes. Hoje, com 18 anos, o jovem começou a usar drogas quando tinha apenas 12, por influência de amigos. Diziam lá que se tu não fumar, tu não vai ser nosso amigo, que se tu não fumar, tu não é homem suficiente. Foi assim que eu comecei. Eu comecei primeiro com cigarro, né, normal, depois foi pra maconha, e depois foi pra cocaína, êxtase, e depois eu cheguei a usar até crack. Qual que era a sensação que você tinha ao utilizar essas substâncias? O que você sentia? É uma sensação, primeiramente, de liberdade, assim, que tu tem poder pra tudo, tu consegue tudo, tu é forte o suficiente, tu é, tem poder, essa sensação, assim, ninguém pode te abalar, ninguém pode fazer nada contigo, tu é a maior aula. Mas depois sempre vem a depressão, depois sempre vem tu cair num mundo horrível, tu não se reconhece mais. A mãe dele custou acreditar que o filho era usuário de drogas e sofreu com a descoberta. Como é que a família ficou sabendo disso? Foi notando o jeito dele, e que ele era uma criança carinhosa, e com a falta das coisas dentro de casa, a gente começou a basculhar o quarto dele, começamos a olhar o cheiro. Como é que foi a sensação dos pais ao descobrir que o filho tava usando drogas? É a mesma coisa que tirar a vida do teu filho, tu vê teu filho morto na tua frente. A gente pensa que não vai acontecer com a gente, então a gente não sabe como agir, não sabe o que fazer, então é a mesma coisa, assim, que ele tá morrendo aos poucos, tá morrendo e a gente vai perder ele. Por causa das drogas, ele interrompeu os estudos muito cedo. Há oito meses, a família resolveu internar o garoto em uma clínica para dependentes químicos de Joinville. De lá pra cá, foram três recaídas. A princípio eu já não tenho mais aquela vontade tão grande, mas ainda sinto, assim, muita vontade, tenho muito desejo, muitas vezes tenho uns lápis, assim, de comportamento, mas ainda tenho uma vontade muito grande ainda de fumar, de utilizar o crack, que é o pior, mas ainda tenho essa vontade, mesmo em tratamento. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, 243 milhões de pessoas usam drogas no mundo. O Brasil é apontado como o segundo país onde mais se consome cocaína. Para reverter essa situação, um programa educacional de resistência às drogas foi lançado no Rio de Janeiro em 1992 e tomou conta do país. Hoje, o Proerd, como é chamado, tem 23 anos e é desenvolvido em todo o país. A polícia militar é quem realiza o trabalho de orientação na sala de aula, com crianças na faixa etária de 10 anos. Os ensinamentos são repassados de forma didática. É uma ferramenta a mais que eles vão ter, né, de educação para se ver livre das drogas. A ideia nossa é fazer com que essas crianças, né, quando chegarem à sua fase de adolescência, elas possam resistir às ofertas e, desta forma, fazer com que esse jovem, né, cheguem na fase adulta, livres das drogas. Essa é a nossa ideia. Quem quiser mais informações sobre o Proerd, basta acessar o site do programa. E amanhã, na quarta e última reportagem da série sobre drogas, vamos mostrar a importância do esporte no combate aos entorpecentes. E amanhã, na quarta e última reportagem da série sobre drogas.